Será que é possível absorver conhecimento e muitas informações depois de uma determinada idade? Estes alunos do Centro de Convivência Vovó Ziza provam que é possível. Nessas salas são desenvolvidas aulas de memorização. Para Adélia, as atividades fizeram muito bem para a vida dela e do marido, que há 11 anos sofreu um AVC. A gente quando entrou aqui estava muito depressivo. Eu não sabia sorrir e hoje eu estou dando risada. Até nas dificuldades. Cada integrante do curso notou uma diferença. Para eles a memória é outra a partir dos exercícios. Melhora a amizade, melhora a saúde, melhora a mente. A gente está com a mente perfeita. Voltou a ser jovem. Nesta sala, um grupo da melhor idade é alfabetizado. Mais uma vez a comprovação que independente da idade, o cérebro absorve conhecimento. O Sr. Luiz morou por vários anos em uma fazenda no Pantanal. Por isso não pôde frequentar a escola. Veio para a cidade para que os filhos estudassem. E agora, depois dos 60 anos, ele aprendeu a ler e escrever. Eu não sabia nada, né? Como diziam, era um cego, um tabado. E agora mudou? Mudou, graças a Deus. A Adélia e a Eusébia são do Paraguai. Hoje moram no Brasil. Sempre tiveram dificuldades em transcrever a língua portuguesa. Nas aulas depois dos 60 anos, ambas aprimoraram a escrita e também a fala. Agora estou estudando por causa do novo português, né? Que a matéria trocou muito português, né? A nova ortografia de estar aprendendo. Agora, a conversa talvez não muda tanto, mas na escrita é importante. Para a pedagoga do centro de convivência, o aprendizado na terceira idade derruba um mito. Cai por terra o mito de que quanto mais velho, mais nós perdemos os nossos neurônios. E as pesquisas recentes têm comprovado que se você exercitar o seu cérebro, ele pode se recompor e até se constituir novos neurônios. Este neurologista nos conta que o tempo é implacável. O cérebro sente, sim, os efeitos com o passar dos anos. Mas afirma, os exercícios que estimulam a atividade cerebral retardam a morte dos neurônios. Esse estímulo permite atrasar um pouco o mal de Alzheimer. Nós orientamos os pacientes a reabilitar, reabilitar nas artes, reabilitar na dança, reabilitar no cálculo, na linguagem, nas relações pessoais entre si, né? Porque isso vai permitir que esse indivíduo diminua a velocidade de impacto da doença juntamente com a terapêutica médica administrada. Não só a memorização ou a alfabetização são fatores benéficos para a melhor idade. A arte também faz a diferença. Na Vovó Ziz existe o grupo Fantasia. O que me entusiasma, o que me dá ânimo para viver e o que tem tocado a minha vida é este grupo chamado Fantasia. É uma renovação diária, é uma beleza, você está sempre junto com os amigos. A gente formou um grupo muito bacana. Além da arte, a gente é amigos, formamos uma família. Nós temos que coordenar o movimento do corpo com a mente, né? Então isso aí ajuda e facilita o nosso dia a dia, a vivência. Quando a gente entra para dentro, sobre um palco, enfrenta uma plateia, a gente está em casa. É uma maravilha. A gente, o esplendor vem tudo, você esquece todos os desabores, esquece até as dores de reumatismo. A gente, o esplendor vem tudo, você esquece até as dores de reumatismo.